Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jefferson P2 Papa Yank Charlie e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre APRS. Apesar de eu ser um grande amante dessa modalidade que é o APRS, eu não faço muitos vídeos sobre o tema porque é um tema que é muito técnico, mas eu vou tentar ser o mais claro possível aqui nesse vídeo para incentivar o uso do APRS via rádio, para quem tem um rádio e aqui via celular. Eu estou com o telefone Android, que não é o meu telefone de uso, mas eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, óbvio que esse vídeo não vai ficar curto, como que funciona aqui a instalação, configuração, tá? Eu não uso Android, então vai ficar um vídeo talvez até bem bacana, por quê? Porque a gente vai aprender juntos aqui nessa filmagem. Então, vamos baixar o aplicativo, fazer as configurações aqui, os ajustes e vamos pôr em operação. Por que que o HT tá aqui do lado? Eu quero mostrar para vocês, ó, que enquanto eu tô falando aqui, isso aqui é tráfego de APRS que tá rodando na telinha. Esse rádio está piscando, tá? Tá piscante aqui. Quando ele fica piscante, quer dizer que tem uma mensagem enviada para mim. Então eu tenho que vir aqui, ó, na lista de mensagem do rádio. E eu venho aqui, ó, message list. Deixa eu voltar aqui. Message list. E tá aqui a mensagem, ó, com o ícone da cartinha. Foi o Marco que me mandou às 13h11, agora como pode ver aqui é 13h16. Eu vou dar um enter nessa mensagem e tá aqui, ó. Tá? Bom domingo 73 aqui, eu posso clicar e responder ele e mandar de volta uma mensagem para ele. Mas não é tema para esse vídeo, ok? Eu vou deixar o HT ligado aqui do lado, pegando todo o tráfego do APRS que aqui no Brasil funciona em 145.570 MHz, enquanto a gente vai fazendo aqui a instalação do APRS Droid. Pessoal, é o seguinte, ó, se você entrar aqui na Play Store, né, no caso da Apple é Play Store, e digitar aqui APRS Droid, ó, esse é o nome, tá? Ele já vem para você aqui, ó, um aplicativo pago, tá? O aplicativo é exatamente esse aqui, tá? Um aplicativo com 1.8 MB. Mostra aqui as telas dele. Eu vou instalar no... Depois a gente vai ver aqui como é que faz, tá? Mas aqui ele me dá a opção de instalar nesse dispositivo ou o Google Pixel. Pessoal, eu não sou usuário de Android, então, vocês vão desculpar aí as minhas pedaladas aqui. Mas é o seguinte, é importante comprar esse aplicativo, por quê? Porque o desenvolvedor, o... Jorge e o Lucas aqui, tem um incentivo para continuar produzindo aplicativos nesse formato para a gente, tá? Aqui a gente vê aqui as avaliações, como sempre, né, todo mundo reclama, nada nunca tá bom. Mas muita gente usa esse aplicativo e eu tenho boas referências e eu acho que para o Android deve ser o melhor que tem, tá? Então, vamos lá. Quer pagar para contribuir aqui com o projeto? Ajudar o Jorge e o Lucas a continuar produzindo o aplicativo? Olha só, mais de 50 mil downloads aqui dentro da Play Store. Mas a gente tem a opção... Deixa eu ver aqui onde é que é o navegador desse troço aqui, ó. De ir aqui no Chrome. Deixa eu baixar o... Olha aqui. De ir aqui no Chrome, né? E digitar aqui, ó. Vamos lá. A-P-R-S-DROID. A-P-R-S-DROID. A-P-K. Ok? Isso é para quem não quer gastar nada, tá, gente? Aí você vai cair aqui no site do APR-S-DROID, tá? Pessoal, no Android tem como você fazer aqui um... Uma configuração nele para permitir que instale aplicativos de fora da... Da... Google Play, né? É que fala. De fora da Google Play. Aqui no meu caso já está feito. Então você vai aí no... No YouTube, digita aí como instalar aplicativos fora da Google Play que vai vir lá uma... Uma... Um vídeo ensinando a habilitar isso daí. E aqui a gente tem, ó. Várias versões do aplicativo, tá, ó. Todos os APK estão aqui. A última, creio eu, ó. A-Current, né? Não. A-Current... Com a data de 2020 está meio estranho. Eu acho que a mais atual seria essa daqui, ó. 23 dos 10, tá? 2.6 MB. A-PR-S-DROID em 1.6.3. Isso aqui vai mudar conforme ele vai atualizando. Então vamos baixar essa daqui, ó. 1.6.3. Como é que esse bicho se comporta aqui? Aqui eu acho que ele quer abrir um tradutor, não me interessa. Ah, tá. Esse tipo de arquivo pode danificar seu dispositivo. Porque é um APK que está vindo fora da loja oficial, né? Então eu vou dar um OK aqui mesmo assim, ó. Olha o site aqui, ó. PRS-DROID.ORG.DOWNLOAD Então já está aqui. Já baixei a última versão. Disponível aqui no site, ó. Tá? O site oficial aí. Ó. O site do George Lucas. Tá? E por aqui ele não ganha nada com isso. Então fica a critério aí. Colaborar com o projeto ou vir aqui e baixar gratuitamente, tá? Aí ele me pergunta se eu quero instalar. Vamos instalar. Vamos ver. Eu fiz previamente aqui uma instalação e apaguei. Ah lá, que legal. Então vamos lá. Vamos partir do zero, hein? Vamos partir do zero. Deixo o IAES trabalhando aqui por RF, ó. Por anteninha, não está ligado a nada. E vamos partir do zero aqui na configuração do APRS-DROID, tá? Esse é importante, ó. Esse software só pode ser utilizado por radioamadores licenciados. Você precisa tirar seu indicativo, blá, blá, blá. Então no meu caso aqui, PU2. Papa, Yankee, Charlie. Ó, o meu HTD é um bicone. Tá? Senha do APRS-IS. Essa senha precisa ser solicitada, tá? Eu consigo gerar essa senha. Tem vários geradores aí de senha na internet, mas eu não vou passar aqui nesse vídeo, porque pode trazer problemas. Então quem quiser essa senha, ou fala comigo, ou busca na internet aí. Várias pessoas conseguem gerar. Eu vou cortar o vídeo aqui pra mim colocar a senha. Posterior eu vou dar o OK. E tem aqui a opção de solicitar a senha, ó. Vamos ver aqui como que vai funcionar se eu clicar aqui em solicitar a senha. Ah, tá vendo aqui, ó. Ele pede que você preencha o formulário aqui com nome completo, indicativo, grid square, e-mail e etc. Tá? Eu consigo gerar essa senha. Se precisar dessa senha, manda um e-mail pra mim que eu consigo gerar. Então vamos lá. Aí está meu indicativo. E o password que ele diz aqui, ó. Only needed for APRS over internet. Então pra usar a internet, obrigatoriamente tem que pôr a senha que eu já coloquei e agora dou um OK. Beleza? Teoricamente aqui o programa já tá praticamente pronto, né? Não sei, ele me caiu nessa tela preta aqui, ó. Você ainda não enviou ou recebeu pacotes. Ou seja, não tá conectado a servidor nenhum, não tá conectado em lugar nenhum. A gente vai precisar agora aqui fazer os ajustes iniciais do aplicativo. Pressione o botão menu para enviar um pacote ou iniciar rastreio para mandar sua posição. Você também pode mudar as preferências no menu. Se eu clicar aqui em iniciar rastreamento, eu não sei se ele já tá conectado no servidor. Ele vai me pedir aqui liberdade para usar o GPS, né? Eu posso permitir durante o uso do app. Ok? E tá ligado. E ele vem com o menos 10. Tá aqui, ó. P2 Papa Yanktiali menos 10. APRS droid, filter, etc. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Iniciado posição de Smart Beacon. Ele já vem com o Smart Beacon ligado. Aqui ele tentou enviar um pacote via rádio, tá? Mas como ele não tá conectado em TNC nenhum, esse pacote não trafegou. Então, a gente vai ter que fazer aqui os devidos ajustes. Sobre aqui, me traz aqui qual é a versão. Vamos entrar aqui em preferências. É, aqui é onde a gente vai fazer os ajustes do software, do aplicativo, no caso. Então, o que que a gente tem aqui de opções? Vamos lá. O indicativo de chamada, né? O SSID, ele sugere que se use menos 5, que é o mais correto, tá? Que é outra rede, DSTAR ou 3G. No DSTAR é recomendado usar traço delta, tá, pessoal? Tem uma listinha aí que depois a gente mostra, tá? 12G é pra tracker on-way, tá vendo aqui, ó? Ele tá bem intuitivo, aqui tá bem claro o que seria o ideal aqui, tá? O importante é que não coloque uma extensão que confunda. Então, pode-se pensar, vou colocar estação móvel, mas não é estação móvel. O traço 9 é pra uma estação móvel via rádio, tá? Então, acho que o mais recomendado nesse caso aqui seria o traço 5 mesmo, beleza? Então, tem como salvar isso aqui? Não, não tem, já tá lá, beleza. Então, vai ficar como traço 5. Esse caminho de digi, ó, conexão a PRS. Isso aqui eu não vou entrar nesse tema, porque isso aqui é pra conexão via rádio. Eu só vou mostrar aqui nesse vídeo como utilizar ele por IP. Então, a gente tem aqui, preferência de conexão. Protocolo de conexão a PRSS. Senha, eu acho que já validou lá quando eu coloquei. Aqui a gente escolhe o servidor, tá? A gente pode colocar aqui, ó, nesse caso. Vamos colocar aqui o Brasil. Vamos ver se ele vai funcionar. Senão, a gente tem aqui uma relação de vários servidores. Eu vou deixar na descrição do vídeo a relação de servidores. Inclusive, tem um servidor do Ronaldo que tá muito bom, filtradinho. Mas a gente tem mais servidores aqui no Brasil, tá? Então, vamos usar aqui, brasil.prs2.net. Tá mais fácil de editar aqui. O que mais a gente tem aqui? Raio de vizinhança. Isso aqui é as estações que ele vai te mostrar ao seu redor. Então, eu quero ver estações de até 500 km ao redor. Será que aguenta? Não sei, vamos ver. Estamos fazendo junto. Filtros de pacote. Não vou usar filtro nenhum. Ajuda para os filtros. Beleza. Então, vamos lá. O que mais a gente tem aqui? Símbolo, né? Símbolo de APRS. Olha que legal. São essas opções de símbolo. É interessante usar um símbolo realmente daquilo que você é, né? No caso aqui, o meu tá um telefoninho, ó. Tá? É um símbolo de telefone. Mas nada me impede de usar moto, usar avião, trator, qualquer coisa aqui. O importante é que seja algo que não confunda os outros operadores. O que mais a gente tem aqui? O que mais a gente tem aqui? Símbolo de APRS, né? Aqui a gente pode colocar uma frequência de voz para que ele faça o QSY. Então, 146, 520. Quando alguém tiver com um rádio que permite fazer o QSY, ele vai enxergar essa frequência e vai dar o QSY para lá, tá? Outra coisa aqui que é muito importante e ninguém tira, é aqui, ó. É um comentário de beacon. Esse comentário de beacon, eu sempre sugeri que se colocasse o nome do operador e qualquer outra coisa depois, né? Então, por exemplo, aqui, ó, operador Jefferson, ok? Barra via APRS. Não sei se é tudo junto, ó. É tudo junto lá. Droid. Ok? E posso colocar aqui, não sei se vai caber, mas vamos lá. É muito importante, eu acho, pelo menos, muito importante a identificação aqui, ó. Tá? Logo na primeira linha. Por quê? Porque aqui no rádio, por exemplo, ó. Pega a estação aqui, ó. ZA-5 que acabou de aparecer aqui, ó. Station list. Peitão 2, ZA-5. Vamos ver aqui como é que está aqui, ó. Ó, é um ícone de humano, né? Olha lá. E o comentário dele, ele só colocou via celular. Então, a gente não sabe nem quem é o cara, né? Se ele põe o nome aqui, aproveita esse campo aqui, ó. Porque esse comment é o que vai aparecer aqui nos rádios, tá? Então, o que eu colocar aqui vai ser visto dessa forma aqui nos rádios. Então, se ele coloca o nome dele aqui, qualquer coisa do tipo, fica mais fácil até de a gente tentar fazer um contato com ele. Depois vai aparecer o meu aí, vocês vão ver. Fica mais fácil de eu fazer um contato direto com ele, talvez, né? Enfim, cadê, ó. Vamos pegar um exemplo aqui, estação da Alcemar. Vamos ver como é que está lá. Ó. Ele é uma estação... Ele está rápida, hein? Está em movimento lá. Então, ó, eu tenho lá o ícone de carro e no comment dele, o que ele deixou lá? Olha lá. Ele deixou a frequência, que ele costuma estar em QAP, que é aquela frequência que a gente colocou aqui, ó. Aqui, tá? É a frequência que a gente colocou aqui, que seria o nosso QAP. E depois ele coloca aqui também QAP, DMR na Brandmaster 724. Tá? Então, dependendo do que eu configurar aqui, vai ser visto aqui. Então, tem que ser bem aproveitado, de forma que facilite aí na identificação, né? Ó, vamos ver aqui, ó. A Isabela está parada, a 0 km por hora, a 865 km de distância daqui. Tá com o símbolo de Gateway, né? E o comentário, ela colocou um e-mail e, possivelmente, aqui o telefone dela. Então, é importante saber que tudo que a gente colocar aqui vai aparecer dessa forma no rádio. E o APRS tem que priorizar rádios. Então, adianta eu colocar um comentário gigantesco ali, que não vai aparecer na tela de quem está via móvel, portátil, em campo, né? Que é o que eu sempre falo, de internet pra internet, tudo funciona. Agora, via rádio é outro papo. Ó, Rubens aqui está com o ícone de carro. Ó lá. Colocou a frequência dele. Poderia colocar o MHZ pra funcionar o QSY. Mas colocou lá, 146520 móvel 73 Rubens. Colocou o mais importante também aqui, ó. O nome, né? Eu acho importantíssimo usar esse campo pra colocar... Pra se identificar. Porque a gente que está em campo, imagina aqui, eu estou em campo. Eu não tenho como ir lá no QRZ. Até dá pra me puxar o QRZ pela APRS. Mas eu não tenho como saber quem é o amigo. E fica muito mais fácil, na hora de fazer um contato, chegar e falar... Olha, Rubens, tudo bem? Estou te vendo por aqui e tal, né? Então, fica a dica aí pra quem estiver configurando, ó. MOS-1 aqui, o Marco. Olha lá. No comment ele colocou lá. Marco, Santos, SP, BR e tal. Então, é importante saber aproveitar esse... Esse campo aqui que a gente está configurando, tá? Que é o comment. Ok? Agora, outra coisa bem importante aqui, ó. Configuração de localização. Smart Beacon. Então, como funciona o Smart Beacon? O Smart Beacon, eu vou fazer uma pequena alteração aqui nele. Porque do jeito que ele vem, funciona. Mas eu vou fazer do jeito que eu gosto de usar, tá? Então, velocidade rápida seria acima de... 10 km por hora. E eu vou explicar direitinho por quê, tá? A taxa de velocidade rápida vai ficar em 60 segundos, tá? Tá ótimo aqui. 60 segundos. A velocidade baixa está com 5 km por hora. Eu vou explicar bem direitinho isso aqui pra vocês entenderem, tá? E a taxa de velocidade baixa está em 1.200 segundos, ok? Tá bem aqui. A única coisa que eu alterei é a taxa de velocidade alta, tá? Aí aqui tem o tempo de manobra, curva, inclinação, ângulo de giro e etc. E se você clicar aqui pelo jeito, ó. Tem uma ajuda, o site está fora do ar, mas tem ali uma ajuda pra você entender o que é o Smart Beacon. Mas não precisa lá que eu vou explicar agora. Pessoal, considerando isso aqui como uma estação, tá? Que a gente pode considerar que o telefone, a partir do momento que está rodando a PRS Droid, ele é uma estação. Uma estação móvel, tá? O que acontece? Tem que considerar que tudo que a gente gera aqui dentro desse aplicativo não vai cair só na PRS FI, tá? Ele vai cair aqui, ó, na rede rádio. Então imagina você que o telefone parado aqui, estático, ele vai me gerar a cada 60 segundos um pacote de posição saindo toda vez que eu gero esse pacote aqui na rede de RF. Ou seja, é desnecessário. Por quê? Porque você está parado, você não mudou sua posição. E pra estação sumir aqui dessa lista aqui, ela leva mais de uma hora. Então uma estação móvel em movimento, quando tiver parada até 5 km por hora, ela vai jogar um pacote a cada 1.200 segundos, tá? E quando essa estação passar a entrar em movimento, ou seja, vai estar acima de 10 km por hora, aí a cada 60 segundos ela joga um pacote de posição que é atualizado no mapa. Então a única coisa que eu peço pra mudar é isso aqui, ó, o tempo, se quiser, né? Se não a cada 100, acima de 100 km por hora que isso aqui vai passar a funcionar. Mas o ideal é que coloque acima de 10 km por hora, a cada 60 segundos, abaixo de 5 km por hora, ou seja, parado, 1.200 segundos, a fim de não congestionar a rede com tráfego desnecessário. Pô, mas como assim congestionar a rede? Sempre é importante lembrar que cada pacote gerado aqui vai entrar no servidor, que é o servidor que nós nos conectamos, vai circular em toda a rede APRSS e vai sair aqui, ó. Isso aqui que está saindo aqui é o tráfego da rede APRSS, ou seja, cada pacote gerado aqui pode estar saindo daqui. Então é bom não deixar pacote abusivo aqui. Ok? O que mais a gente tem aqui? Configuração de localização, já está lá, Smart Beacon. Privacidade da posição. Isso aqui, pra quem não quer revelar sua posição real, pode ativar isso aqui e ele automaticamente omite, né? Coloca uma posição aproximada. Agora, esse enviar altitude aqui, ó, eu acho que seria isso aqui. Deixa eu ver aqui pra mostrar pra vocês. Função Station List. Eu acho que é isso aqui, ó. Não tenho certeza. Mas é isso aqui, ó. Aqui não está. Deixa eu ver aqui o atristastão. Eu acho que é esse... É esse A aqui, tá vendo? Que aparece no meio do comment, tá? Esse A aqui... Seria altitude, acho que em pés até, ó. Então eu vou desabilitar porque eu não quero que apareça coisa. Todo mundo que usa PRS Droid tem esse... Essa extensãozinha aqui na frente que eu acho que está vindo daqui, então... Vou desativar, tá? Vamos pegar mais algum aqui com a PRS Droid, só pra ver se... Ó. Olha lá, tá vendo? A e um número na frente. Então eu vou desativar isso aqui porque eu não quero que ele mande altitude no relatório de posicionamento. Vamos ver se é isso, né? Eu não posso afirmar. Agora aqui... Cadê a tecla voltar? Não tem mais. Que beleza, hein? O aplicativo está aberto. Como é que eu faço? Ah, tá. Aqui. Como eu falei, não tenho intimidade com o Android, pessoal. Então aqui a gente tem configuração, privacidade, manter a tela ligada enquanto a PRS Droid estiver rodando. É legal. Você deixa lá no mapa. E o mais importante, gente, que eu sempre bato na tecla. Se você se dispõe a usar o APRS, se você coloca um ícone, uma extensão de que você está disponível para trocar e receber mensagens, é importante que as notificações estejam ativadas, tá? Então vamos ver o que ele tem de notificação aqui. Piscar LED, no caso telefone, vibração legal. Toque de chamada. Pacotes retransmitidos, enfim. Eu creio que esses dois ligados aqui já é o suficiente para quando mandar uma mensagem daqui para cá ele tocar, né? Então, eu acho que é só isso. O nome do arquivo de mapa. O que temos aqui? Não tenho ideia do que ele veio fazer aqui. Cadê o aplicativo? Ainda está dentro dele, então... Não tenho ideia do que seria isso aqui. Tá. Então, teoricamente, o APRS está configurado. O que mais a gente tem aqui? Esquece. Vamos voltar. Olha só. Aqui já é o monitor de tráfego, ó. Aqui já é o monitor de tráfego. Ou seja, a gente está conectado no servidor do Brasil. Tá. Todos os... Onde é o final? Será que é aqui? Não. Aqui é onde ele inicia. Todos os pacotes que trafegam na rede, ó lá. Ele vai atualizando aqui. Tá. Então, isso aqui quer dizer que está conectado, ó lá. As estações vão... Ó o meu... Ó lá. Percebeu que legal? O meu HT deu o beacon aqui, ó. E já apareceu aqui, ó. Tá. O HT acabou de transmitir o beacon, que ele está configurado por tempo. E saiu aqui. Agora, como que a gente vê esse mapa? Olha que legal aqui, ó. Aqui é a lista de estações. Tá. São as estações que estão na rede. Vamos fazer um teste mandando uma mensagem do celular para o HT. Então, o que é que eu faço aqui? Menos 7. Se eu clicar aqui, ele vai lá para o mapa, certo? Se eu quiser mandar uma mensagem para essa estação, mensagens, ele vai me abrir aqui a tela de mensagem. Já está lá. O indicativo do HT, tá? Eu acho que eu escrevo ela aqui embaixo. É aqui mesmo, ó. Teste. Via. Celular. Pessoal, esse telefone não tem conexão nenhuma com o rádio, tá? Ele só está aqui do lado para mostrar. Olha lá, ó. Olha o beacon dele que acabou de dar aqui, ó. Vamos ver como é que ficou. Só está aqui do lado para mostrar para vocês, paralelamente, a rede de APRS. Mas não tem... Não está conectado um ao outro, não. Vamos ver aqui, ó. Payson, C-5. Olha lá. O ícone de telefone não aparece nos rádios da IAESO, tá? Não sei porquê, mas quando vem esse ícone eu já sei que é ícone de telefone. E lá no comment, ó. Não veio aquele A com altitude, que para mim é o mais legal, tá? E não coube tudo também, pelo jeito aqui, ó. Que eu escrevi a PRS Droid lá, né? Não coube tudo. Tá vendo como tem que aproveitar ao máximo aqui o campo comment com informações interessantes? Olha aí como é que ficou isso aqui. Depois a gente vai ajustando no decorrer aqui da utilização, tá? Mas está aqui. Então, para entender, você deve estar se perguntando como que esse celular apareceu aqui. Volto a explicar. O celular está conectado à internet, que por sua vez está no servidor de APRS. Se tudo que eu fizer aqui, segue um caminho que vai, trafega entre os servidores, sai nos e-gates, passa pelos digipeters até chegar aqui no rádio. Então, esse é o caminho. Ó, vou mandar uma mensagem agora via celular para o rádio. Que essa estação aqui é menos 7 e essa estação aqui, esse celular está com o menos 5. Então, tá lá. Teste via celular. Ok. Agora, eu não sei se ele enviou, né? Ah, aqui, ó. Enviou. Olha lá. Ó. Nova mensagem. Ah, e mudou a cor, tá vendo? Não sei se vocês perceberam, mas quando eu mandei a mensagem já ficou um pouco amarelada. Isso quer dizer que a mensagem ainda não foi entregue. Quando ela muda de cor aqui, que fica verdinha assim, ó, quer dizer que a mensagem foi entregue, tá? Então, quando ela muda de cor, a gente tem certeza que essa mensagem chegou na outra estação. E aqui na tela do rádio fica assim, ó. Fica piscando que nem louco, ó. Até eu ler essa mensagem. Aí vem aqui, é, message, né, ó. Função. Message list. E aqui está, ó, a mensagem de P.O.2, Papa Young Chart, traço 5, 13 e 45, ó, pode ver o horário aqui. Vamos ler essa mensagem. Olha lá. Teste via celular. Então, aqui já está conectado à internet, tá? E funcionando perfeitamente dentro da rede de APRS. E o mais importante, se comunicando, é, telefone via rádio. Eu clico aqui, dou um reply. E posso editar esse texto. É horrível escrever mensagem no, nos rádios da IAESA. Mas eu vou tentar aqui fazer um negócio rapidinho. Só para mostrar como que vai funcionar aqui. Como é que vai funcionar aqui de rádio para celular. Então, ó. Agora eu escrevi aqui, ó. Teste via rádio. E vou enviar esta mensagem para o celular. Back. E vou dar aqui, ó. Message TX. Essa mensagem vai ser transmitida aqui, vai ficar vermelho. Vai sair por RF. Vai trafegar em toda a rede rádio. E vai chegar aqui no celular que está conectado à internet. Então, vamos lá. Message TX. Ó. Mandei. Ok. Ó. Ó, o celular tocou. Que legal. Deu aviso. Tá. O celular tocou. E aqui eu recebi um ECH de confirmação que essa mensagem foi entregue. Tá. Então, eu tenho aqui comunicação em tempo real. Celular com rádio. Gente, claro que não vai ser rápido assim em campo. A menos que esteja de IP para IP. De IP para rádio sempre vai ter um delay. Tá. Sempre vai existir um delay de IP para rádio. Porque, como eu falei, o caminho é longo até que esse pacote saia aqui da internet e chegue no rádio. Aqui está perto, está funcionando beleza, mas eu estou usando um artifício para mostrar aqui para vocês isso funcionando rapidamente. Ok? Então, é isso. Comunicação perfeita, ó. Contra teste. Vou mandar aqui, ó. Mais um contra teste só para checar lá. Dou um ok. Ela fica meio escura. Quando o rádio confirma que recebeu. Olha lá. Confirmou. Aqui vai ficar verde bem clarinho ali, né? Que é o caso do Ack. E pelo que eu vejo aqui, ele vai fazer sete tentativas. Olha só que legal. Ele não recebeu o Ack que o meu HT mandou, tá? Então, ele vai fazer duas, três, quatro, até chegar... Olha lá. Segunda vez que ele tentou. Até receber o Ack de confirmação. Embora a mensagem já está aqui na minha tela, ele precisa receber um Ack de confirmação para garantir que essa mensagem foi entregue. Então, enquanto essa mensagem não ficar nessa cor aqui, ó, e sumir essas tentativas, essa mensagem não foi entregue para a estação que você está tentando contato. É importante entender isso aqui, porque às vezes você tenta contato com uma estação e ela não recebe... Ela não te entrega o Ack e você pensa que a mensagem chegou e o cara não está te respondendo. Às vezes fica até chato, né? Pode parecer mal educado você tentar um contato com uma estação e não receber Ack. Tá? Agora é legal, ó, ele está dando um delayzinho aqui de conexão, está até interessante isso. Para eu demonstrar na prática aqui como que funciona. Então, um cenário de comunicação via celular para rádio, geralmente pode acontecer isso, ó. Terceira tentativa, está vendo, ó? E o rádio ainda não... Ó, agora o rádio enviou o Ack. Confirmou. Está vendo aqui, ó, que legal? Agora, apesar da mensagem já estar aqui anteriormente, agora eu tenho o Ack de confirmação que essa mensagem foi entregue. Sumiram aqui as tentativas. Então, é bem bacana essa função de mensagens aqui. Agora vamos lá ver se a mensagem é essa mesma, ó. Message list, olha lá. De P2 para a C2-5. Contrateste exatamente o que eu escrevi aqui. E aqui eu posso mandar uma resposta para ele lá. Dizendo aqui um... OK. Vai maiúsculo mesmo. Dizendo aqui um OK. Vou transmitir E vai chegar lá na tela de mensagem Olha lá E tocou, hein? Olha lá, ok Pessoal, agora vamos lá Como eu sei com quem eu vou trocar mensagem? Porque a regra de configuração Ela é muito importante P2 Papa Hank Tiard-7 Teoricamente É uma extensão para HTs Que possibilitam Envio e recebimento de mensagens E aqui nesse caso Deixa eu ver se tem aqui um Station List Aqui seria um Station List Aqui nesse caso A gente precisa Identificar as estações que permitem Ou não trocar mensagens Então, por exemplo SMS-DP Não sei se vai trocar mensagem Traço-D, como eu falei Para D-Star WX, pouco provável Que vai me responder mensagem Tá? Aqui, ó Bio-4 Bio-4 Já está dizendo aqui Que é um Node de Packet Tá? Então nem tudo Que está aqui na rede Vai te permitir contato Tá? Por isso que eu gosto Do servidor do Ronualdo Que ele filtra Todas essas estações aqui Que não fazem contato Ele exclui Ela não aparece na nossa lista E fica somente Tem aqui as ferramentas De busca na internet E Para mim mandar uma mensagem Para ele Eu acho que Clicando aqui nesse Aviãozinho aqui A gente abre a tela de mensagem Ok Vamos mandar uma mensagem Para ele E ver se vai chegar lá E se ele vai me responder Bom Domingo Pessoal Outra dica É importante Que não se use acento Tá? Se eu colocar acentuação Aqui No rádio Fica tudo truncado Então Ó Dei um ok Uma tentativa de set Já entregou Já ficou verdinho Claro Beleza? Se ele vai me responder A gente só vai descobrir Quando ele ver Essa mensagem Lá no computador dele E dar um Um retorno Para mim Ele está usando lá O iView32 Ó Eu posso mandar isso daqui Esse comando aqui Serve para mim Saber Qual é o software Que ele está usando lá Ó Mandei Ó Mandei Entregou Ó lá Resposta dele Automaticamente Tá? O iView32 Isso veio como mensagem E tocou aqui Para mim também Ó Como nova mensagem Tá? Deixa eu Calmar Esse cara aqui Senão ele fica piscando Então é isso Isso daqui É uma ferramenta De comunicação Tá? A PRS Droid É uma ferramenta De comunicação Que permite O rastreamento Da sua estação móvel Tá? Por exemplo Por exemplo Aqui ó Meu pacote Foi as 13h51 Último pacote De posição Se eu clicar Aqui no APRS FI Eu vou ver Aqui a minha A minha trajetória Né? Tá? Me mostra aqui O patch Olha lá Ok? E eu vejo aqui A minha Trajetória Pessoal Vídeo de De APRS É longo Não tem jeito O vídeo já vai dar Quase uma hora aí Mas tem muita coisa Para explicar Tem muita coisa Que precisa ser entendido Tá? Então Põe na velocidade Vezes Um e meio Aí Eu falo devagar Dá para Dá para aproveitar Isso aí Aumentando a velocidade E agora O mais legal Que eu quero ver É o seguinte Se O telefone Estiver Bloqueado Se ele vai Continuar rodando Ali em segundo plano E vai tocar Quando eu Mandar mensagem Aqui Para ele Né? Então vamos fazer Um teste agora Aqui ó Com o telefone Bloqueado Vou dar aqui Um reply Edit De teste Pessoal é ruim Digitar Nesse rádio Aqui Não vou esconder Isso de ninguém É muito ruim No Qnude É muito mais fácil Muito mais fácil Então vamos lá O telefone estaria ali Desligado no bolso Teoricamente Funcionando em segundo plano Como um rastreador Em segundo plano Mas Eu preciso me certificar Que ele está Que é Rv na rede De APRS Então vamos lá Back E vou mandar agora Essa mensagem Com o celular Totalmente bloqueado Ali Vamos ver O que vai acontecer Mandei Aí Olha que legal Ele vibra Toca E me mostra Aqui A mensagem Vem na cara Aqui Que legal Então o que acontece A gente desbloqueia o telefone Tem aqui a lista de mensagens Tá E está aqui a mensagem Que eu escrevi Com a tela bloqueada Eu achei bem legal Porque o telefone Tocou E ainda mostrou A mensagem na tela Ou seja Se a gente mandar Uma mensagem Para quem está usando O APRS Droid E a pessoa não responder Existem duas possibilidades Ou ele deixou desmarcado A opção de notificação Lá E E não quer que toque Né Ou De fato A pessoa não quer Te responder E aqui na tela De mensagens Eu tenho aqui A opção também De escolher Para quem mandar Né Para outra Para outra estação Qualquer Sem precisar Buscá-la Na lista De estações Então se eu quiser Mandar aqui Para Para mim No caso Aqui Sem extensão Nenhuma Eu estou com o IV Rodando Eu posso Mandar aqui Teste O IV Que esta daqui É a minha estação Fixa Sem extensão Nenhuma Mandar mensagem Para lá Ó Mandou Ficou verde Rapidamente IP Para IP E já vê aqui Toda vez que vem Esse AA Não é de American Airlines É Auto Answer É uma resposta Que eu deixei Automática No meu Na minha estação Para quando Eu não estiver Eu ativo E se você me chamar Não vai ficar sem resposta Né Tem aqui ó Responda em breve Deixe sua mensagem Tá ok Então Esse é O funcionamento Do APRS Droid Tá E essa é a vista Aqui do mapa Onde a gente vê Aqui ó Todas as estações Que estão ao nosso redor Tá E a gente pode Ó lá Deixa eu ver aqui O que que me dá lá Eu cliquei na estação Em cima do mapa Já vem aqui ó O caminho Que essa estação fez Tá vendo Se eu quiser trocar Uma mensagem com ela Como ela já está Selecionada aqui Aqui é uma Teen Track Tá Ó Acabou de vir Outro pacote dele lá Teen Track 3 Tá Ó lá No status Teen Track 3 Teen Track 3 Não responde Mas digamos Que eu queria Mandar uma mensagem Para ele aqui Era só Clicar aqui Já está selecionado Ele lá Dou um oi aqui E o aplicativo Vai ficar tentando Uma de 7 Ele vai ficar tentando Até dar 7 de 7 Como não vai entregar A gente vai ver Como é que fica Essa telinha Quando ele não entrega Pessoal Confesso que foi a minha Primeira vez Operando aqui O APRS Droid Quem me conhece Sabe que eu não leio Manual Sabe que eu não sou De ficar Estudando Eu Danatei aqui O conteúdo Eu venho Crio o conteúdo Já faço aqui Compartilho com vocês Em tempo real Não fico Estudando Antes de fazer o vídeo Então Eu gostei muito Desse aplicativo Tá Um aplicativo Bem bacana Parece que é bem funcional Você vê Com a tela bloqueada Ele recebe Envia mensagens Porque No APRS O mais importante Não é ser Rastreado O mais importante É comunicar E eu acho Que ficou bem legal Aqui Essa demonstração Porque Eu consegui mostrar Para vocês Aqui A parte De comunicação Funcionando Ou seja Um rádio Se comunicando Com um celular Isso aqui Em campo Num caso De catástrofe Num caso De queda De energia Que eu já passei Aqui Num caso De falta De internet Isso aqui Pode salvar vidas Ou pode ser Até mesmo Um único Meio de comunicação Eficiente Então Quem Tiver interesse Em operar O APRS Entrar na modalidade Procura se dedicar Procura entender Procura saber Como funciona Procura operar Procura se comunicar E procura somar O mais importante É Ter usuários Na rede Aparecer no mapa Do APRS É uma consequência É legal Porque você vai lá Ver seu rastro Ver Como que foi O seu caminho Se foi bem coberto Etc Mas pra mim Um amante De APRS A funcionalidade Mais importante Do APRS É exatamente Isso aqui Que a gente Tá fazendo Se comunicar Ok Esse aplicativo Tem muito mais Coisa ainda Pra ser feito Pelo jeito Ele Dá pra conectar Via rádio Dá pra mim Pegar aqui O O microfone Dele E decodificar Os pacotes Que chegam Tá Dá pra mim Fazer muita Coisa aqui Coisa que a gente Vai Com o tempo Descobrindo Posso parar Aqui o rastreamento Posso limpar O log Posso fazer Várias coisas Aqui com Com esse aplicativo Gostei de ver Ó O rastreamento O rastreamento Fica ligado Aqui Se eu quiser Forçar Um beacon Aqui Eu posso Dar uma forçada Tá É Como eu falei Tudo que for gerado Aqui Sai Na rede rádio Então Precisa Ter muita cautela Com o tempo De beacon Com configuração Com Mensagens Comment Para que seja De fato Interpretado Legal Aqui Para quem Está operando O APRS Via rádio Beleza? Eu sou Jefferson P2 Papa AncCharge Você está No canal Manual Do rádio Vamos ver Aqui na lista De mensagens Aquela mensagem Que está transmitindo Como é que ela Vai ficar Olha só Que legal O monitor De tráfego Dele Num próximo Vídeo Aqui Eu vou Mostrar Esse monitor De tráfego Decodificando Olha lá Acabou de passar Minha mensagem No monitor De tráfego Eu vou mostrar Esse monitor De tráfego Decodificando Do áudio Proveniente Do rádio Qualquer HT Que você colocar Do lado Aqui nessa Frequência Ele vai Emitir Um barulho Característico Do APRS E teoricamente Tem que ser Decodificado Aqui nesse Monitor De tráfego Tá? Cadê a tela De mensagens Vamos ver Como é que está Lá Ó Meu oi Ainda não Foi entregue Está na Quarta Tentativa Não sei Qual que é O O intervalo De tempo Enquanto isso A gente vai Brincando Eu vou mandar Uma mensagem Aqui do computador Para ele Para ver o que Acontece Aqui no caso Vamos ver o que Acontece Eu estou aqui Numa tela De mensagem Tentando trocar Mensagem Com outra estação Eu vou mandar Uma mensagem Para cá Agora via Computador Via PC Para ver o que Vai acontecer Aqui Quando a gente Mandar Essa mensagem Estou escrevendo Aqui no computador Teste PC Para Celular Vou mandar Agora Do computador Para o celular Vamos lá Enter Mandei Ele avisou Está vendo Ele deu Uma notificação Ele avisou Mas Seria bem interessante Se essa pop-up Subisse aqui Né Mas Como eu estou Travado aqui Na tela de mensagem Para essa estação Que não vai responder Eu sei que não vai Ele só deu aqui A vibração E a notificação Mas Aqui ó Quando eu volto Aqui na lista De mensagens Eu tenho ela aqui ó Teste PC Para celular Cadê? Aqui ó Última mensagem Proveniente De P2 Para A mensagem Teste PC Para celular Beleza? Pessoal É isso Não é tão difícil Espero que eu tenha conseguido Mostrar para vocês aí A lógica do aplicativo Então a gente tem aqui Pelo que eu posso Prever aqui ó Atividade recente Né? Esse reloginho aqui Não Reloginho cai no monitor de tráfego Reloginho cai no monitor de tráfego Aqui Volta para Lista de estações Tá? Aqui a gente tem a vista do mapa Ok? Aqui a gente tem a vista do mapa Ó Deixa eu ver se Tem aqui como Voltar ele na nossa localização O que que tem aqui na vista do mapa Eu tenho um olhinho aqui Ah Eu posso filtrar o que eu quero aqui Tá? Aqui Mostrar o último Ó Aqui ó Que legal ó Último duas horas Doze horas Trinta minutos Tá? É bom deixar trinta minutos Que pega os As estações mais recentes Né? Aqui A gente tem Algumas ferramentas Aqui também Interessante Tá? Em preferências O que que a gente tem? Preferência do Aplicativo É bem simples É bem simples Só precisa entender o mecanismo Então aqui a gente tem Ó Monitor de tráfego Aqui a gente tem Vista do mapa Aqui a gente tem É A tela de mensagens Né? O histórico de mensagens Todas as mensagens vão ficar aqui Eu posso por aqui responder Ó Se eu tocar aqui Já Posso responder por aqui Ou Ou eu posso simplesmente Enviar para E escolher uma mensagem Que não está na lista Tá? Aqui As preferências Agora digamos que eu queira Comunicar com uma estação Que está no mapa A gente já fez ali Né? Pega esse Essa estação aqui Por exemplo Ó Se eu clicar em cima dele Ó Tá lá P2NVX Já direciona para ele Entendeu? Então eu escolho aqui Uma estação que está no mapa Vou ali e tal E já está pronto Vamos ver se finalizou Essa tentativa Meu Deus Está na quinta Acho que vou cortar o vídeo E E voltar Porque não tem mais o que falar Aqui do aplicativo Beleza? Eu acho que se deixar ele aqui Ó Eu não fechei né? Eu só bloqueei a tela Vamos fazer isso aqui ó Se eu finalizar ele Ele não vai Aqui ele está em background Ó Aqui ele está em background Então Vamos lá Station list Mais fácil que no message list Né? Função Message list Menos 5 Reply Edit text Qualquer coisa Vamos ver aqui na tela De descanso Ou melhor Se estivesse rodando um Waze Por exemplo Junto aqui Vou colocar aqui Rodando um Waze Da vida Só para ver Como é aqui o O comportamento Né? Está no Waze aí Assino a navegação legal Tal E recebe uma mensagem Olha lá Ele tocou Vibrou Mas não subiu Nenhuma pop-up aqui Né? Vibrou Mas não subiu Nenhuma pop-up Mas eu acho que aqui Não Aqui as notificações Da PRS Droid Aqui ó Aqui você acha As notificações As notificações Da PRS Droid Tá? Isso é uma questão De adaptação Né? De configuração Adaptação Deixa eu ver O que que me dá De opção Aqui Se eu toco Já cai aqui Na tela Para Responder Então Daqui pra frente Eu creio Que é uma questão Somente De pegar Intimidade Ó A mensagem Já chegou aqui E o Aki Já chegou lá Rápido Né? Bem rápido E essa mensagem Aqui Quinta de sete Ainda não foi Bom Vou encerrar o vídeo Por aqui Já ficou longo demais Espero que Tenham gostado Espero que tenham Entendido Espero que Usem E abusem Desse aplicativo Eu posso Fazer depois Alguns vídeos Mostrando Como usar Esse aplicativo Via rádio Ou não Vai depender Da Vai depender Aqui Da Da adesão Desse vídeo Beleza? Um abraço a todos Eu sou Jefferson Pelo 2 Papo Henrique Charlie Não esqueçam De se inscrever No canal Deixar o joinha Compartilhar Me ajudar A fazer o canal Crescer Que eu vou estar Sempre aqui Trazendo informações Para vocês E eu volto Depois